Eu estou aqui na casa da Irmandade por um motivo incrível. Eu tive uma decisão. Peraí, essa aqui é minha mochila? É, não tem nenhuma mochila aqui. Tá bem que ninguém me roubou. De qualquer forma, a minha decisão é um nome pro robô. Eu li centenas, milhares, bilhares de comentários até eu me decidi de um. E a ideia que eu falei era que os nomes tinham que ter alguma coisa com robô. Seja lá, Jôta Bô ou Roba Jota. Contanto que tivesse robô. E a melhor coisa que eu pensei foi o de robô e tá de lajota. Bota, mentira, não vai ser o sapato o nome do robô, né? Vai ser Bojota. Aí quando eu der o robô do Apu vai ser o Apu e do Delete, Bolete. Se bem que se colocar um O no final fica boleto, né? Mas por enquanto, Bojota tá bom. Eu gostei dele. Aliás, fagreira, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens. Bojota, é o seguinte, mano. Hoje nós temos planos. Hoje temos coisas a fazer. Pra quem não tá ligado, no último episódio a gente simplesmente fez uma jetpack. Uma mochila a jato. A gente literalmente agora voa. Na real isso é muito legal. E com isso significa que a gente tá evoluindo em vários aspectos da nossa vida aqui na Irmandade Origens. Aí ó, aí ó. Mais algum mob tá quebrando a nossa plantação. Tô falando? Deixa aí. Mas uma coisa que a gente não tá evoluindo, Bojota, é a decoração da nossa casa. Pra quem não tá situado nessa situação, eu fiz uma live pra membros esses dias. E a gente fez essa primeira decoração e mais algumas partes. Eu quero colocar pelo menos uns banquinhos aqui fora e fazer mais uma parede aqui na nossa casa. Quem sabe o teto também seria uma boa, né? O banco pelo menos é facinho de fazer, ó. Aqui, ó. Pronto. Temos um banquinho pra fofocar. Deixa eu ver como que fica. Ah, eu gostei. E você, Robô? Tem uma batata ali. Ué, foi algum dos peixes que eu tinha quebrado a plantação? Ah, isso é demais pra mim. Bem, Robô. Vamos dormir. Vamos dormir. A outra decoração que eu quero fazer é uma parede aqui e o teto. Só que essa parede aqui é de tijolo, porque no futuro vai ter uma cozinha aqui. Então, vamos pegar um pouco de argila. Robô, por enquanto fica aqui, por causa que onde que eu vou tem água. E eu não sei se você pode ir na água. A parte boa é que eu posso ir até lá de jetpack, né? Então é bem mais rápido do que andando. Ó, eu vou tranquilaço, andando reto. Mano, tamanho daquela cana de açúcar. Enfim, vamos seguir a nossa vida aqui. Tranquilo. Só pegar as argila tranquilo agora. Tá, pega só mais esse pouquinho aqui. E daí já tá bom. Prontinho. Tamo cheio de argila agora. Vamos pra cá. Voando, né? Claro. Pra mim, meu reflexo na água, será? Ó, aquela ali é minha sombra, mas e meu reflexo? Acho que não, né? Ah, e pra quem tá se perguntando, que com certeza deve ter pessoas comentando sobre isso, é, essa semana vai ter mais uma live pra membros terminando de arrumar mais partes da casa. E eu tô aproveitando essas lives pra testar a minha câmera, a iluminação, e se o meu computador tá travando. Então, depois que tudo estiver certo, vai sim ter uma live pra todo mundo, tá bom? Pra ficar tranquilo. Mas, só se esse vídeo aqui chegar a 20 mil gosteis. Aqui tem que se fazer de difícil, né? Então, ó, tá na mão de vocês aí. De qualquer forma, bojota, história devorta, tá bom? Sentiu minha falta? Não sei dizer se sentiu, mas espero que sim. Cadê aquela fornalha diferenciada? Aqui, ó. Vamos esquentar todas essas bolinhas de argila pra gente conseguir ter os tijolinhos pra poder fazer a nossa parede aqui. Acho que vai demorar um pouco, né? Tava pensando aqui, já que é tanta coisa pra esquentar, por mais que eu possa fazer alguns cabos pra automatizar, não vale a pena agora. Agora, vou fazer dois baús pra virar dois funil, um pra cá, fornalha, carvão, argila, outro pra cá e mais argila. Agora, só esperar que vai ser tudo feito automaticamente. Ok, eu acho que esquentou tudo aqui, né? A não ser que tenha faltado carvão. Ah, não faltou. Então, deu certo. Vamos lançar uns tijolos aqui maneiros. E a minha ideia é aqui virar a cozinha depois, né? Eu acho que eu já comentei, mas pra essa cozinha acontecer, mano, eu vou querer fazer um episódio especial fazendo umas comidas roubadas no modpack. Então, se vocês quiserem ver isso, a forma disso acontecer é vocês deixando o gostei aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, beleza? Porque só assim que eu vou saber que vocês estão animados e querem vídeos todos os dias e todas as horas de Irmandade Origens. Isso aqui, por sinal, tá pronto aqui, né? Vamos aproveitar, vamos fazer o teto. O teto de carvalho, não é tão difícil, não. A gente pega o tijol aqui, ó. Um pouquinho de carvalho. E eu também vou ter que fazer um pouco mais desse frame de cube. Que pra quem não tá ligado, a gente faz ele com gravetos e madeira. Assim. E agora a gente vai fazer a escada dele. Pra quem ainda não tá familiarizado com esse frame de cube, ele é bem legal. Porque, ó, ele é uma escada normal, ó. E digamos que não dá pra fazer a escada de terra, eu acho. Ó, vamos testar aqui, ó. Não dá pra fazer a escada de terra, mas com ele a gente consegue. Minha dúvida é, dá pra fazer a escada de vidro? Sei lá, né? Vamos testar. Legal. Por essa, a escada de vidro eu não esperava, honestamente. Achei que não ia dar certo, não. Mas é que nem falam, né? Vivendo e aprendendo. A madeira que eu quero utilizar é a madeira de carvalho, mas eu quero passar ela pelo tijol. Pra quem lembra do tijol, funciona assim. A gente coloca um bloco e ele mostra várias variações desse bloco. Eu gostei dessa daqui. Ela parece com o chão, na real, né? Ela é muito bonitinha. Agora a gente vem e coloca aqui, ó. E espalha por aqui. Eita, vai faltar. Vamos dar uma olhada aqui na casa da Irmandade. É casa comunitária. Vai que tem madeira sobrando que alguém colocou aqui. Tem três aqui e mais uma aqui. Quer saber? Eu vou dar uma olhada no baú dos meus amigos. Se tiver, vocês comentam a brigada no vídeo deles. Se não tiver, vocês não fazem nada. Na real, se tiver, vai me salvar tanto tempo que até eu vou ir comentar. Primeira casa que a gente vai olhar aqui é do Delete. Mano, tem meio pack aqui. Eu vou ter que pegar. Eu vou ter que confiscar esse meio pack de madeira. Delete, obrigado, tá? Delete. Usar a mochilinha jata aqui que nós pode, né? Pra passar aqui, ó. Olha como a nossa casa está começando a ficar melhor. Bom, enquanto a gente não faz da cozinha, eu vou colocar esse quadro aqui, ó. Quem conhece essa imagem clássica do Minecraft aí, ó? Só os jogadores saís vão conhecer essa aqui. Bom, deixa eu guardar essas tralhas aqui que nós está cheio de coisa pra fazer. De qualquer forma, dando seguimento ao nosso objetivo, hoje eu quero pegar um spawner. Vamos ver se já viram na thumb no título e o meu objetivo é literalmente pegar um spawner, coletar ele e trazer ele pra onde eu bem entender. O meu objetivo com isso é poder fazer, além de farms legais com spawners customizados que eu vou fazer no futuro, é também poder ter uma farm do que eu quiser aonde eu quiser. O único problema é que pra pegar um spawner, eu não simplesmente vou criar um spawner ou só quebrar um. Eu preciso de algumas coisas que tornam isso possíveis. E a primeira parte desse processo é basicamente a gente conseguir vários estantes, por causa que eu vou precisar de uma mesa de encantamento no nível 30. A parte boa é que pra encantar alguém sendo nível 30 tá fácil, porque eu já tô no nível 29, então eu tô quase lá. Tipo esse coelho gigante, tá quase lá também, né? Meu Deus do céu. Ah, olha a galinha diferenciada. Que linda, né? Gostei aí de você, tá? Se eu me lembro bem, nessa casa aqui tinha algumas mesas de encantamento. Vamos voltar nela aqui e vamos dar uma olhada. Dá licença, boa tarde. Aí, ó, não falei? Peraí, dá pra colocar o livro no chão? Olha, que doideira. Ó, se eu não me engano, a gente precisa de 16 estantes pra poder encantar até o nível 30. O que é assim? Honestamente falando, não é uma coisa impossível eles conseguir. Mas também não é a coisa mais fácil. Pra nossa sorte, essa casa aqui já tinha alguns livros. No caso, ele tinha quase tudo. Falta 15 livros pra gente ter a quantidade perfeita. Olhando aqui no nosso mapa, se a gente seguir pra esse local aqui, ó, tem alguma coisa aqui. Vamos lá ver o que que é. Ora, ora, veja o que temos aqui. Ó, o senhor villager. O que que você troca? Mano, proteção 5. Remendo, durabilidade 5. Ele até mandou um aham pra mim. Não quero não, obrigado. Tá, eu tô sem grana. Mas que é da hora. É, né? Ô, olha só que legal aqui. Parece uma casa abandonada, né? Ó, tem uma plantaçãozinha aqui. Eu vou levar... Ah, eu posso coletar sem quebrar, né? É verdade. Eu vou levar um pouquinho dessas cenourinhas, porque eu quero poder plantar cenoura em casa. Já os trigo eu vou levar por levar mesmo. Peter e rabinha também. A parte boa aqui, então, eu vou ter bastante variação de alimentos. Daí quando eu for fazer alguma comida especial aqui do mod pra gente ficar atunadão, a gente vai ter. Agora, tem essa parte aqui meio incompleta. Será que tem alguma coisa aqui? Pode ter alguma armadilha, né? Trigo. E mais trigo? Mais trigo. O pior que só tem tralha aqui. Opa, tem um boco aqui em cima. Ah, é ruim. Ah, aqui não tem mais nada. Vamos dar uma olhada na casa e depois vamos subir ali e ver o que tem. Eu acho que essa casa e essa construção não tem nada a ver uma com a outra, porque querendo ou não, aqui tem outra plantação, né? Ah, mas não tem nada que eu queira aqui nessa plantação. Querendo ou não, a gente já pegou tudo. Peraí, aqui é um corvo? O corvo roubou a plantação? Será que é um desses que tá roubando as da minha casa? Olha, é uma bolsa de semente. Como que funciona? Ah, só dá pra guardar o tipo de semente por vez dessa bolsa, mas já é útil. Dá licença. Caraca, que casão, né? Tinha algum mecanismo aqui que não tá pegando mais. Opa! Consegui um chapéu! Consegui um chapéu, mas ele fica bugado em mim. Ah, não! Ele tava escondido aqui, ó, como segredo. Interessante, né? Aparentemente, essa casa é linda desse lado e tem um segundo andar, ó. Vamos subir. Olha o corvo ali, ó. Olha, ele roubou de novo! Eu acho que tem algum corvo roubando nossa casa. Bom, tem uns capacho aqui pra poder colocar nome na porta. Dá licença. Boa tarde, galera. Dá licença, tudo bom? Que casa bonita, hein? Vocês estão bem na fita, hein? Dá licença aqui, tá? Vou dar uma olhada aqui só. Opa! Peraí, eu concluí o desafio centenial? O que é isso daqui? Eu ganhei um troféu por ter aberto 100 baús. Que da hora! Gostei, fiquei feliz. O único problema é que eu também não vi nenhum livro aqui no final, né? Bom, vou olhar o que tem ali. Vamos ver o que é isso aqui. Grão de pó de cristal arcano. O que dá pra fazer? Pó de cristal arcano. Ah, entendi. É do mod Forbidden Arcanos. Não tenho muito interesse nele. Bom, de qualquer forma, vou continuar explorando pra ver se a gente consegue achar as estantes que a gente precisa. Aí a gente vai poder ir pra casa e finalmente continuar a nossa progressão. Não é não, porquinho fofo? É, ó. Achamos mais uma casa. Aqui pode ter coisa boa. Tá. Dá licença. Mano, me parece uma casa abandonada isso. Ó, Tietchan, tem um zumbi abandonado aqui. Tá, se a fogueira tá acesa, significa que alguém pode ter passado por aqui. Tá, peraí. Vamos subir que tava nascendo. Aqui, ó. Um spawner. E de zumbi. Eu não vou quebrar esse spawner. Na real, ele pode ser muito útil pra mim, já que a gente vai precisar de um spawner. Parte bom que aqui tem bastante livro, então a gente finalmente vai poder fazer a nossa mesa de encantamentos. Vamos ver. Aí já tem o suficiente. Tá, então eu vou marcar as coordenadas daqui. Vamos fazer a nossa bancada de encantamentos. Se tudo der certo, vamos pegar o encantamento maneiro. E vamos vir coletar esse spawner. O único rolê é que o ideal seria agora a gente encontrar uma vila. Porque com uma vila a gente ia ter um obelisco, aquela pedra do teleporte. A gente ia poder ir e vir aqui muito mais rápido do que atualmente. Porque agora a gente vai ter que andar uns dois mil blocos no mínimo. Opa! Caraca! Eu ia falar que ele tinha alguma coisa que poderia ter um obelisco, mas não. Toma aqui dois logo, né? Que sorte! Não, e o engraçado é que esse tempo todo que a gente andou, a gente não tinha achado nenhum obelisco. Agora foi muito ironia do destino. Prontinho. Spawner e vira a irmandade. Agora é coisa boa. A gente só precisa fazer uma mesa de encantamentos. Prontinho. E tentar pegar o encantamento que a gente tanto quer. Eu acho que eu vou colocar a mesa de encantamentos aqui pra todo mundo poder usar, né? Mesa de encantamento aqui. Por favor, nível 30. Nível 30. Agora a gente pega essa pica desse diametista. E vamos ver o que vai vir nos encantamentos. Durabilidade, eficiência e eficiência. Na realidade seria uma boa a gente fazer um rebolo também, né? Uma coisa muito legal do rebolo e de algumas outras coisas aqui do modpack. A gente pode ou fazer esse rebolo aqui que fica no chão normal. Ou se a gente quiser, a gente pode colocar um graveto nele. E aí ele vai ficar portátil. O que para muitas coisas são legais. Mas para um rebolo, não. Porque a ideia dele é ficar lá parado mesmo. Tanto que eu vou até deixar ele aqui. Agora a gente só precisa desencantar e encantar a picareta até aparecer toque suave. Ou só aparece e pronto. Tá, temos que juntar 30 níveis agora. Bojota, fica aí. Eu vou atrás de XP. E o seu local perfeito. Lá na casa fantasma. Lá expola fantasma toda hora. Só ficar derrotando eles. A parte boa é que essa casa fantasma aqui à noite fica expolando fantasma sem parar. Eu acho que não vai ser tão difícil conseguir a experiência que a gente precisa. Ó, mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Tome. Tortinho. Tanto que até acabou meus pães. Era pra ter mais um pack aqui, não era? Ou já acabou e eu nem me toquei. Mas bom, aqui tem mais. Então é o que importa. Aqui ó. Prontinho. Resolvido. Agora que nós temos 30 de experiência. É só a gente vir e encantar a picareta. Não é não, Bojota? Eu vou mudar o nome dele pra Jôta Boa. Eu gostei mais de Jôta Boa. Tá. Toque suave. Durabilidade 3. E eficiência 4. É uma picareta muito boa, na real. Agora a gente vem aqui. Vem pra área do spawner. Entra aqui na casa. E simplesmente quebra o bonito. E agora nós temos um spawner de zumbi. O spawner, como vocês podem ver, tem características marcando ele. Sim, a gente pode melhorar esse spawner. E isso é só o começo da brincadeira. A gente vai fazer farms com ele. Muito interessantes. E no futuro a gente vai mudar o mob que tem desse mob spawner pra uma coisa importante. Mas é no futuro. Então se inscreve e deixa o gostei pra ver mais vídeos como esse. E clica no vídeo que tá aqui do lado pra você ver, tá bom? Clica agora. É sério, agora.